Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, estou aqui direto dos Estados Unidos. Não poderia deixar de comentar para vocês hoje toda essa situação de caos que estamos vivendo aí, no Espírito Santo, no caso de vocês, eu estou aqui de longe acompanhando. Hoje a tecnologia permite, a gente acompanha as notícias via WhatsApp, via Facebook, enfim. Tudo isso me preocupou muito, eu não poderia deixar de comentar na minha coluna a respeito desse assunto. Eu estou, como todos vocês imaginam, bastante apreensivo com a situação, uma crise sem precedentes, muito complicada a situação, o Espírito Santo novamente nas manchetes internacionais, de uma maneira negativa. No ano passado nós tivemos toda aquela tragédia da Samarco e agora essa questão da crise da segurança pública do nosso Estado. Isso é lamentável. Deixo a minha opinião, que sou a favor, acho que o movimento dos policiais é legítimo, acho que a polícia tem que ser forte, bem equipada e tem que ter boas condições de trabalho, como aqui nos Estados Unidos tem, e quiçá no Brasil um dia nós tenhamos uma polícia tão equipada quanto a polícia americana, para prover um serviço de extrema qualidade no que diz respeito à segurança pública dos cidadãos brasileiros. Por outro lado, eu acho que essa questão já passou, já foram vários dias, eu fiz algumas contas aqui, como um profissional da área financeira, do custo. Já pararam para pensar qual o custo e o prejuízo que está tendo feito dos comerciantes que fecharam suas lojas, do prejuízo de saques que estão ocorrendo no Estado? O prejuízo é muito grande para a nossa economia. Então eu torço para que se chegue a uma solução o mais rápido possível, que exista o bom senso entre as pessoas que estão liderando essa negociação. Eu não quero aqui falar de polícia, governo, não vou me furtar, não sou especialista em segurança pública, não quero saber quem está com a razão. Só que como cidadão, fico preocupado e penso que o quanto antes essa situação seja resolvida, melhor. Melhor em todos os aspectos, no aspecto da segurança e no aspecto também da economia, o aspecto das finanças. Então essas são as informações que eu quero passar para vocês nesse dia de hoje. Tenham a todos uma ótima e abençoada semana. Espero que tenham resolvido, ainda nessa semana, toda a situação esteja resolvida. Vamos em frente com bastante bom senso. Forte abraço.